Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou Rogério Pereira, e sim, faz muito tempo que eu não falo que é com dois pau que se faz uma cocrux! Que saudade que eu estava de vocês! E pra gente matar essa saudade, clique aqui no botão vermelho e se inscreva neste canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta porque eu respondo o seu comentário, e se gostou de verdade, compartilha esse vídeo! Hoje tem um classicaço, como sempre tem neste canal, e hoje não vai ser diferente, música nacional da Legião Urbana! Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Pereira cantando Teatro dos Vampiros! Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante A primeira vez, é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Ter um lugar legal Pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos Esperamos que um dia Nossas vidas Nossas vidas Possam se encontrar Quando me vi Tento de viver Comigo apenas E com o mundo Você me veio Como um sonho bom Eu me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém Consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu Homem feito Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos Todos estão Procurando Emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir E esquecer Dessa noite Ter um lugar legal Pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos Nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena De ninguém End Atos !! 2 Fin 1 2 3 2 2 1 Legenda Adriana Zanotto